Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. E no comentário de hoje, o Gustavo do Vale fala a respeito da possibilidade do cliente de um banco fazer agora a portabilidade da sua dívida do cartão de crédito. Olá amigo, começou a valer ontem a possibilidade de transferência das dívidas de uma instituição para outra. Em especial, as dívidas do cartão de crédito. Foi uma decisão tomada pelo Conselho Monetário Nacional, que inclusive informou que a operação deve ser gratuita. Isso é muito importante porque o cliente que tem dívida no cartão de crédito, que está cobrando cerca de 14% ao mês, ou seja, 400% ao ano, e não consegue negociar esse saldo devedor na instituição de ler cliente, ele vai poder negociar com outra instituição, levar para lá a famosa portabilidade do crédito e, enfim, conseguir taxas bem mais atraentes, ou bem mais, como se diz, civilizadas, como a taxa do cartão de crédito. E a instituição que receber vai ter que manter as mesmas condições em prazos, evidentemente não a taxa de juros, porque a intenção do cliente tem que ser renegociar essa taxa de juros de qualquer maneira. A questão toda é que, realmente, essas taxas de juros do cartão de crédito são impagáveis. Então, as pessoas têm mesmo que tentar negociar seus créditos dentro do próprio banco, no primeiro momento, e com outro banco, em outro momento. De modo que fica, novamente, a minha opinião de que dívida do cartão de crédito tem que ser evitada a todo custo. O cartão de crédito só serve para você liquidar 100% da fatura no vencimento. Se ficar devendo alguma coisa na fatura, podem ter certeza que é, como eu disse, o começo do fim. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até mais.